Bom dia, bonitinha! Bom dia pra você também, bonitão. Tá aí, ó. Mais um Manhã do Rony no ar. E olha só, preparamos um programa super especial pra abrir essa semana. Você concorda, Paulo? Concordo. Bom dia, Rony. Bom dia pra você de casa. E põe especial nisso, viu, Rony? Inclusive as notícias, como sempre, estão aqui separadas. E já, já eu venho. Muito bem. No programa de hoje, você vai aprender como agir em caso de emergências cardiológicas. Como infarto, por exemplo. Na cozinha, um brunch refinadíssimo, com queijo brilho assado e massa folhada e quiche de alho poró. E você também vai conferir um papo exclusivo, super exclusivo, eu diria, com a Eterna Miss Brasil. A belíssima e talentosíssima atriz, minha sister, Vera Fischer. Bom, agora eu vou pro intervalinho rápido. Mas não sai daí, não. Nosso programa tá só começando. Acredite em mim? Tá, eu volto já. Bom dia! Falei que ia voltar? Tá aí. Voltamos. Olha como a gente pensa em trazer dicas importantes pra você. Em uma emergência, como o infarto e outras emergências cardiológicas, cada segundo é vital. Por isso é importante que quem estiver próximo à vítima saiba agir com rapidez caso o incidente ocorra em casa, no trabalho ou em qualquer lugar público. Pra falar sobre o assunto, eu vou receber hoje a cardiologista, doutora Veridiana Silva de Andrade. Pra começar a semana bem alimentado, eu tenho aqui hoje um brunch refinado, pra te inspirar a criar e caprichar em uma refeição especial e uma data comemorativa, dentre tantas delícias. Olha, tem queijo brilho assado envolto em mate safoliada com geleia, também tem um delicioso quiche de alho poró. Você não vai perder as dicas da chefes Janine e Camila. Vai! Agora, peça atenção. Você vai conferir hoje uma entrevista exclusiva com uma das mais icônicas personalidades da TV brasileira, que conquistou o coração do Brasil por sua beleza deslumbrante e talento, eu diria, único. Essa conversa com essa bonitinha que brilha nos palcos e nas telas é a inesquecível Miss Brasil, Vera Fischer, minha sister. E você de casa? Você já enviou aqui a sua dúvida pro nosso WhatsApp? Já? Ainda não? Então envia, porque a Paola tá aqui de olho no que chega. E acompanhe também os bastidores do nosso programa no Instagram, arroba Manhã do Rony. Combinado? Muito bem. Vamos lá. Num instante, a vida pode nos desafiar com as emergências cardiológicas. E o infarto é uma delas. Diante desse cenário crítico, segundos fazem toda a diferença. E é extremamente importante saber reconhecer os sinais e como iniciar o socorro. Para falar sobre isso e nos dar dicas cruciais, eu estou aqui com uma bonitinha cardiologista, especialista em arritmias cardíacas, que é a doutora Veridiana Silva de Andrade. Que tem um pai como eu, aviador. E aí, tudo bem, Veri? Como é que você tá, meu amor? Tudo bom, Rony. Obrigado por ter vindo. Obrigada por me receber aqui. Existem, claro, fatores de riscos, né? Para a gente arrumar uma doença cardiológica, né? Quais são? Bom, hoje os fatores de risco, eles estão já bem estabelecidos, né? Então, nós temos que controlar a pressão alta, controle do diabetes, que é o açúcar no sangue, controle do colesterol, que é a gordura no sangue. Existem fatores genéticos, que cada vez mais nós estamos nos aprofundando na medicina de precisão, a medicina que leva a genética como um instrumento de diagnóstico. E aí tem aqueles fatores relacionados a tabagismo, por exemplo, a dieta, obesidade, sedentarismo. Então, nós temos que combater o sedentarismo, combater o tabagismo e manter uma saúde adequada, controlando esses fatores de risco que podem levar a doenças cardiovasculares. Agora, Brediana, tudo bem, eu sou um comilão, você sabe disso. Eu tô vendo aqui frutas, né? Verduras e tal. Existe alguma ligação, um componente da alimentação com o problema cardíaco, com a saúde cardíaca? Existe, existe sim. Nós evitamos a alimentação muito gordurosa e nós procuramos seguir uma dieta, a dieta mediterrânea, aquela mais indicada para as pessoas controlarem os fatores de risco e ter um coração saudável. Essa dieta é muito baseada no que a gente tá vendo aqui. Principalmente na mediterrânea, principalmente isso aqui, né? Esse azeite maravilhoso. E o azeite in natura é o ideal. Não o azeite aquecido, o azeite fervido, mas o azeite in natura, ele traz mais benefícios, ele ajuda no controle do colesterol. Assim como nozes, fibras, aveia, sementes. E aqui a gente tem também a fibra das verduras, dos legumes, uma dieta rica em frutas e as carnes, de preferência, as carnes brancas. Baseadas ali no mediterrâneo, o que nós temos? Nós temos muitos frutos do mar, peixes, frango e porquinho. A carne branca, em geral, é uma carne mais saudável, que faz bem ao coração. Bom, você tava mostrando isso aí, né? Sedentarismo, não sei o que e tal. Isso aqui é o que? Marumba. Eu vou dizer uma coisa, eu puxei muito ferro na minha vida. Isso aqui, exercício físico, é bom pro coração? Exercício físico é fundamental pro coração. E até pouco tempo atrás, nós cardiologistas, nós costumávamos dizer que o exercício bom é o aeróbico. Mas hoje nós já sabemos que isso daqui, a musculação, é muito importante. Aqueles pacientes que têm força muscular, eles têm menos doença cardiovascular, menos morte por causa cardiovascular e uma longevidade maior, além de melhorar a qualidade de vida. A pessoa que faz atividade física, que tem uma musculatura forte, ela envelhece melhor, com mais mobilidade, com melhor qualidade de vida. Esta porcaria que aqui está, que isto aqui é uma porcaria, isso que eu seguro aqui, isso é uma bobagem. Isso aqui também complica, né? Complica bastante. O tabagismo realmente é um hábito muito ruim, porque o cigarro, ele promove uma inflamação, principalmente uma inflamação do endotélio dos vasos, que é a camada interna dos vasos, e promove a doença aterosclerótica. A doença aterosclerótica é aquela que vai entupir os vasos, que vai ocasionar o infarto. E hoje nós temos aqui, também colocaram aqui pra gente, os vapes. Os vapes, eles vieram pra amenizar aquela pessoa que quer parar de fumar, então ela vai começar com o vape. Mas, na verdade, o vape se mostrou muito maléfico, porque o mecanismo do vape, ele tem um metal interno, esse metal aquece, aquece um líquido pra fazer o vapor, e libera substâncias metálicas, que vão impregná-la no pulmão. Então, além de toda a inflamação, nós ainda temos uma... Cigarra eletrônica, então, é esta bomba também? É uma bomba. Gente do céu! Uma coisa, Verdiano, que eu ia falar. Quando se é jovem, o problema é muito maior, a chance de sobrevivência é muito menor. Por quê? Existem algumas doenças que afetam os jovens. Quando a gente fala um infarto em jovem, nós estamos falando de uma doença muito mais agressiva no jovem. E aí entra o impacto do diagnóstico genético. Se você tem na sua família várias pessoas que tiveram infarto, então você deve ter um componente genético pra desenvolver essa doença. Essa doença é mais agressiva. No jovem também nós temos outras arritmias e doenças que levam à morte, por arritmias malignas, que podem acometer a população mais jovem. Vamos tentar ilustrar sobre os sinais do infarto. Tem a história da dor, tem a história da dormência no braço, tem o enjoo. Conta pra gente. Nós temos sinais típicos de infarto, de angina, que é essa dor no peito, e isso que você acabou de falar, a dor que pode vir pro braço esquerdo, nem sempre ela vem pro braço esquerdo, ela pode vir pro punho, ela pode vir pras costas. Tem também as dores atípicas, que são, às vezes, uma dor gástrica, você não sabe muito bem o que está acontecendo, isso pode ser um infarto também. Uau, uau, nossa beleza. Pode ser acompanhado de sudorese, palpitação, mal-estar. São indícios de que algo não está indo bem. Não necessariamente toda dor torácica é um infarto, mas toda dor torácica tem que ser tratada com atenção, com gravidade. Em caso de uma suspeita de infarto, qual é a primeira medida que a gente tem que tomar? Se você está com suspeita de que aquela pessoa está tendo infarto, a primeira coisa, mantenha essa pessoa calma, quieta, sem atividade física, pode deitar ela, pode acomodar pra que ela não faça esforço, e liga pra emergência, chama a emergência, pra ela ser movida pra um serviço especializado, onde ela vai ter o diagnóstico correto, fazer um eletrocardiograma, passar por um exame físico, fazer exames laboratoriais, que vão realmente diagnosticar o infarto. O que você pode fazer numa suspeita de infarto também, é dar dois comprimidinhos de aspirina pra essa pessoa. Tá, pra dar o sangue ficar um pouquinho mais ralinho. Mais ralinho. Porque o infarto o que é? O infarto é obstrução das artérias que nutrem o coração. Posso falar um pouco sobre esse coração? Olha, ele está enorme ali, estava enorme, né? A gente tem aqui um coração. Olha ele lá. Quando a gente vê, olha lá, quando a gente vê o coração aqui do lado de fora, a gente vê que aqui por cima tem os vasos do coração, são as veias e as artérias. Tá. Então são essas artérias que levam o sangue oxigenado pro músculo cardíaco. Sai do pulmão pra ir direto. Exato. Eu costumo dizer que o coração, ele é como uma casinha, que tem dois andares. Ah, o ventrículozinho lá é bonitinho. Então nós temos, olha aqui, nós temos aqui os átrios, que são os cômodos de cima, os ventrículos, que são os cômodos de baixo, as válvulas que separam a parte de cima da parte de baixo, e essas válvulas aqui que você pode ver aqui também, são as válvulas que vão levar tanto pra, não sei se ele está vendo aqui a válvula, pra a horta e pro pulmão. Então o sangue, o sangue entra pelos átrios, o coração bate, impulsiona o sangue pros ventrículos, que são as câmaras mais fortes, bate novamente, esse sangue vai pro pulmão, pra ser oxigenado, aquele que chegou do lado esquerdo já oxigenado, ele vai ser enviado pra circulação toda. Máquina perfeita. E aqui o que a gente vê, esse amarelinho todo que a gente está vendo aqui, esse é o sistema elétrico do coração. Então o coração é uma casa, por quê? Porque ele tem o encanamento, que são as artérias coronárias, ele tem o sistema elétrico, e ele tem as paredes e o músculo. Esse sistema elétrico é o que coordena o coração, que coloca no ritmo, que faz o coração bater em cima, embaixo, em cima, embaixo, e bota o coração no ritmo certo. Já deve estar chegando perguntas, né Paula? Doutora, a Lourdes mandou a seguinte pergunta. Ela diz que há dois casos de infarto na família dela. Ela quer saber se ela deve fazer algum acompanhamento mais rigoroso. E por exemplo, o filho dela de 18 anos, ele já precisa de exames de rotina por conta desse fator hereditário? Então acho que a gente pode complementar com a pergunta, a partir de qual idade para esses casos que a pessoa tem que começar a acompanhar, doutora? Boa. É, uma boa pergunta. Nós devemos fazer um check-up regular a partir dos 40 anos, fazer pelo menos um check-up anual. Essa questão de ter infartos na família tem que ver em que condição. Eu tenho na minha família pessoas que infartaram com 30 anos de idade, 35 anos de idade, são pessoas jovens. Então sim, eu devo ter um componente genético. Eu devo me preocupar com essa parte genética e fazer um acompanhamento mais rigoroso. Ah não, eu tenho dois casos de infarto, mas era o meu avô com 80 e poucos anos, que era fumante, que era obeso, que era hipertenso. Então nós temos muitos fatores de risco. Então temos que analisar o caso a caso. Perfeito. Agora uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, isso aqui o que é? O distribuidor? Isso, o infarto é uma das causas de uma parada cardíaca. Tá. E aquele boneco ali no chão? Aquele boneco ali, eu vou mostrar para você, Rony, como nós atendemos, obrigada, como nós atendemos uma parada cardíaca. Tá. A parada cardíaca, ela pode acontecer por conta de um infarto, mas ela pode acontecer também por causas de ritmo cardíaco, por arritmias, acometendo desde crianças até adultos. Então nós encontramos aqui uma vítima, ele está ali no chão. Então a primeira coisa que eu vou fazer é abordar esse paciente. Moço, moço, eu vou chamar ele. Tá. Se eu chamei, ele não respondeu, ou ele só está, é uma respiração agonizante, eu interpreto isso como parada cardíaca. Tá. E se isso for uma parada cardíaca, a primeira coisa que nós vamos fazer é chamar socorro. Então é ligar para 192, 193, que é o SAMU ou o bombeiro, e pedir ajuda especializada. Porque se eu iniciar as manobras de reanimação, eu começar a fazer as manobras de reanimação aqui sozinha, sem apoio nenhum, eu posso ficar aqui por um tempo prolongado. Aliás, cabe uma coisa aqui, Viridina, uma pergunta, porque muitas pessoas convivem com crianças, né? E é uma dúvida, uma criança, numa hora dessa, pode ajudar? Pode, uma criança pode ajudar muito. 80% das paradas cardíacas ocorrem em ambiente extra-hospitalar. 50% do que é o ambiente extra-hospitalar? É dentro da sua residência, no seu ambiente de trabalho, na rua. 80% dessas paradas ocorrem fora do ambiente hospitalar. E 50% são acompanhadas de alguma criança ou adolescente. Então é fundamental que a criança saiba fazer essas manobras de reanimação. Bom, eu identifiquei essa parada, eu falei, Paola, Paola tá aqui. Paola, liga para 192, 193, chama o socorro e traz para mim um desfibrilador se tiver por aqui. E aí eu vou iniciar as manobras de reanimação. Como? Essa partezinha gordinha aqui da minha mão, ela vai se posicionar sobre o osso externo, que é esse osso do peito, entre os mamilos. Com essa partezinha gordinha eu apoio aqui, vou com a minha outra mão por cima. Essas manobras, Rony, elas demandam um esforço físico. Então elas têm uma técnica que deve ser seguida para que você consiga manter. A primeira coisa que a gente aprende quando faz o curso de paramédico é isso, botar uma mão por cima da outra. Uma sobre a outra. Porque aí a força é muito maior. E eu tenho que ter uma base firme, então eu abro um pouquinho aqui as minhas pernas para ter uma base firme, apoio, projeto o meu corpo, porque eu não posso usar o braço, eu não vou aguentar usar o braço. Eu projeto o meu corpo com os braços esticados e aí eu tenho que comprimir o tórax. Sempre do lado esquerdo, né? E vigorosamente, com a minha mão em cima do osso do esterno, forte, vigorosamente, fazendo com que o coração seja massageado e a circulação sanguínea se inicie. Eu tenho que garantir circulação do sangue indo para a cabeça e para os órgãos vitais. E isso aqui numa velocidade de 100 batimentos por minuto, que é a música do Stain Alive, que é famosa, né? Usando essa música. Sempre comprimindo e deixando voltar. Comprimindo e deixando voltar. E tem que comprimir aproximadamente 4 a 5 centímetros para que eu atinja o coração, massageie o coração e promova a circulação. É forte, né? Porque as pessoas têm medo de machucar, mas tem que ser meio fortinho. Chegou aqui, eu estou fazendo a massagem, estou fazendo as manobras de reanimação, chegou o disfibrilador. O disfibrilador externo automático, ele faz tudo, ele te ajuda. Então a gente liga o disfibrilador. Eu estou continuando fazendo a manobra, a Paola poderia ter... Chegou aqui, ligou o disfibrilador. E aí? Atualizando o ritmo cardíaco. Aí a gente coloca as placas. As placas, elas estão aqui, elas estão auto-explicáveis. Aonde nós devemos colocar as placas? Por quê? O choque precisa passar pelo coração. Entendi. Então essa placa aqui, ela vai entrar do lado aqui do coração, aqui na lateral. E é interessante que ela vai falando, né? E ele vai falando. A outra placa, ela vai ser colocada aqui. Inicia RCT. Aí ele analisa o ritmo. Tá. Ele analisa o ritmo e ele fala choque indicado. Afaste-se. Vou colocar aqui. Ó. Agora, uma coisa que eu queria perguntar. O ritmo cardíaco. Tá vendo? Não toque no paciente. Não toque no paciente. Não toque no paciente. Quer dizer, tá tudo aqui. Agora, eu sei que tem um projeto maravilhoso em relação... Choque recomendado. Que eu perguntei, deixa eu falar, menina. Carregando. Tá. Então é o seguinte. Tem esse projeto que eu acho lindo, que é o projeto Crianças Salvam Vidas. Eu tenho muito interesse em saber sobre isso. Esse projeto é esse aqui da minha camiseta. Eu já te vi com essa camiseta e eu sei que tem, que existe esse projeto. Eu quero que você fale um pouco mais. Como é que é? Esse projeto foi fundado por mim, pela Denise Yashu e pela Luciana Armagnian. Beijo D pra você! São três cardiologistas. Com o intuito de levar esse ensinamento de como atender uma parada cardíaca para as crianças. Porque as crianças estão presentes muitas vezes e elas podem ajudar. Uma criança a partir de 10, 11 anos, ela já tem força para fazer as manobras de reanimação. Crianças menores, elas podem chamar ajuda e elas podem, inclusive, orientar quem não sabe. A criança é muito interessante porque ela gosta de aprender e ela gosta de passar o conhecimento. É verdade. Então ela é um polinizador dentro da sociedade. Estou vendo as imagens, olha que legal. Paola, chegou mais pergunta, estou sabendo aqui. Chegou. Tem uma do Cauê Silva, doutora, e ela lhe fala assim, sabemos que a dor no peito pode ser algo mais grave como um infarto, mas muitas vezes pode ser uma crise de ansiedade, que é uma coisa que acontece muito hoje em dia. Como agir nessa dúvida? Tem que correr para o pronto-socorro. Complicado isso. Ou fazer como? Eu acho, Paola, na dúvida, a gente vai para o pronto-socorro. A diferença é que a ansiedade costuma ser uma dor que termina logo, é um processo. Enquanto há um infarto do coração, ele é mais duradouro, é uma dor mais forte e mais duradoura. Eredina, como é que eu posso encontrar você, esse projeto, na rede social? Nós estamos no Instagram, arroba Instituto Crianças Salvam Vidas. Pode mandar mensagem para a gente. Nós estamos indo em escolas públicas e privadas, ensinando as crianças como atender uma parada cardíaca. Obrigado, meu amor. Sucesso para você cada vez maior. Obrigada, deu. Foi muito bom ter com você hoje. Ó, chegou a hora agora de piscar o olho. E a gente reuniu o Brasil inteiro aqui no nosso programa. Fechou? Está fechado, então, ó. Bom dia! Muito bem. Eu e a Paola Preta vamos aqui com um programa super especial. Ó, já sambando, né? Para poder começar a semana. E estamos conversando bem, né, Paola? Paola, aí, ó, com direito, hoje é um papo exclusivo com uma das mais belas atrizes brasileiras, talentosíssima, minha queridíssima. Você sabe quem é, Paola? Claro que eu sei, Rony. Bom dia para você de casa que está chegando agora. Inclusive, ela já brilhou nas passarelas e no cinema. E ela segue brilhando no palco e nas telinhas. A musa maravilhosa Vera Fisher. Vai estar com a gente, então. E mais, olha. Olha que papo maravilhoso nós tivemos. E você pode poder conferir daqui a pouco. Mas antes, nós vamos conferir um brunch. Um brunch refinado. Para te inspirar para o Natal? Talvez. Olha isso. Nós temos aqui, dá uma olhada. Tem queijo brie assado, envolto em massa folhada, harmonizado com saborosa geleia. Tem quiche de alho poró, daqueles que derretem na boca. E ainda, um sanduíche, esse é meu. Na mini baguete, esse eu vou destruir. Com presunto cru, presunto parma, pesto fresco e tomatinhos. O que eu estou vendo ali? Ah, meu Deus do céu. Confie ali, olha. E não para por aí, não. E a chefe Janine Camila Caprichor. Obrigado, Janine. Eu que agradeço. Obrigado, querida. Olha, nós estamos aqui com essa coisa maravilhosa. Já com coisa de Natal, né? Mas eu quero saber especificamente o que você nos trouxe hoje. Com licença. Claro, fica à vontade, é para você. Hoje nós vamos fazer uma quiche de alho poró. Nós temos também o queijo brie assado na massa folhada. E eu trouxe para acompanhar a geleia de framboesa. Tem aqui geleia de mirtilos também. Vamos ter uma burrata com tomate confit. Ah, não faz isso comigo. Aqui tem uma burrata com o molho pesto. Tem o brownie com o creme de pistache. E alguns biscoitos natalinos, cookies também. Só tem uma coisa a dizer. Socorro! Agora, vamos falar da massa da quiche. Porque todo mundo fala, não, a massa de quiche é a mesma coisa da massa de empada. É ou não? Não. A massa da empada leva um pouco mais de gordura e você pode utilizar banha, pode utilizar manteiga. A massa da quiche, tradicionalmente, a gente faz com manteiga. Tá. Manteiga gelada. Como, aliás, a quiche, você sabe, é uma danciane cozinha francesa. Sim. Tudo, tudo, da cozinha francesa que vai gordura é manteiga. É verdade. Por isso que eu gosto. Sim. Adoro manteiga, né? É verdade. Agora, e o recheio de alho poró pode ser outro? Pode. Dá para diversificar bastante no recheio. Claro. Tem alguns recheios que são feitos com brócolis, tem recheios feitos com bacon. Dá para fazer com alho poró e alecrim. Tem várias opções. Na verdade, é uma opção bem versátil e também é possível fazer e congelar, deixar ele reservado e depois só voltar para o forno. Tá. Eu vou começar a fazer agora o recheio da nossa caixa. Tá, tá. A gente utiliza aqui azeite e o alho poró. Tá. O alho poró está aqui já? Isso, já está aqui cortadinho. Agora, depois que você tiver a massa, que me interessa muito isso, né? Cada massa tem um tempo certo de cocção dentro do forno. Sim. O quiche, por exemplo, quanto tempo? Depende da potência do forno, né? Mas em média é de 25 a 30 minutos. Uau, uau, uau. Agora, esse brilho assado com massa folhada, você já trouxe ele pronto, né? Já. E como é que é o preparo dele antes de assar? Antes da gente passar para o Bri, deixa eu só fazer uma observação. Passa. A massa do quiche, é bom dar uma pré-assada nela, para ela não ficar úmida, quando coloca o creme de leite fresco, o recheio. Então, você faz ela, eu trouxe ela aqui já pronta. Ela já vem assim, ó. Ah! Já deixei ela pré-assada e depois a gente só finaliza ela no forno. No forno, tá? Para ela não ficar úmida, ficar bem sequinha depois que estiver assada. Vocês estão entendendo, minhas crianças? Aqui, ó. Sim! Então, perfeitamente. Agora, você me dá licença, eu não posso resistir. Isso aqui, eu vou dizer, para mim, eu sou um comilão. É isso, meu filho, calma. Não tem calma nenhuma, não. Eu estou aqui na minha situação de todos os dias, com fome. Então, não tem que ter calma. Qual geléia você quer provar? Tem a de framboesa e tem a de mirtinho. Antes, eu quero provar. Olha, eu gosto muito de queijo, muito. Eu, o Robert, aquele cara aqui, aquele câmera ali, adora queijo também. Ele tem intolerância. Ah! É, hoje não vai estar bom. Eu pego no pé dele. Manteiga, queijo e o brilho. Pois é. Hoje vai estar difícil. Então, eu vou dizer uma coisa. Para mim, é o pai dos queijos, viu? O brilho. E é muito versátil, né? Porque ele combina com diversas preparas. Meu queijo predileto é o Epoise, mas não tem aqui Epoise no Brasil. Só tem na França, não tem. Vamos lá. Mas o brilho tem? Enquanto você vai fazendo esse recheio, eu vou fazer um outro recheio aqui. Um recheio comercial. Tá bom. Olha. Muito bem. Agora, tem que ter cuidado quando eu vou falar desse recado que é importante. Se os meus dentes estão perfeitos. Uma coisa que me ocorreu agora. Aquele moço que está com você, o que que é? Seu marido? Sim. É. Então, que ele não nos ouça. Eu tive uma namorada que tinha o seu nome. Janine. Não acredito. Janine? Ela era francesa. Seu nome é francês. É verdade. É. Janine. Minha mãe sabe explicar de onde veio? Não sabe. Diz ela que viu num livro. Mas não sei, né? Não, Janine. Muito lindo o seu nome. Bom, continuando a nossa história. Você perguntou, Rony, o que você prefere? Geléia de framboesa ou geléia de mirtilho? Qual é a geléia que combina mais com o queijo brilho? Eu prefiro a de framboesa porque ela tem um pouquinho de acidez. Muito bem. Fica um pouquinho mais leve. Vou pegar uma colher aqui. Quem gosta mais de doce, a de mirtilho. Eu vou pegar tudo. Provar tudo. Prova as duas. É lógico, não sou bobo. Não vai não. Vou sim. Eu vou, eu vou. Primeiro aqui, ó. Olha aqui. Uma quantidade, vamos dizer, alentada. Quem que come geléia pura assim? Só eu. Hum. É nacional essa geléia? É o que fiz. Você é insuportável. É o que você é. Que bom que você gostou. Experimenta de mirtilo também. Vou pegar outra colher. Outra colher. Você sabe que eu tenho mirtilo em casa? Plantado. Tem framboesa e tal. E já deu fruta? Deu. Aliás, uma quantidade exuberante. Três. É porque mirtilo, mirtilo não é muito do clima. Tem bastante. Mirtilo não é muito de clima tropical, né? Não, não é. Tanto que eu trouxe de lá, de Campos. Tem casa em Campos? E eu trouxe de lá. E plantei. Ela não foi muito bem, não. O que você está fazendo agora? Agora eu estou fazendo a mistura dos ovos com creme de leite fresco, que a gente vai adicionar aqui na quiche, que já está com aliporô. Quando você quiser. Pode colocar. Vê a quantidade. Não é o de caixinha, é o de... O creme de leite fresco. Porque o teor de gordura dele é maior que o de caixinha. E a gente precisa disso para o quiche ficar bem douradinho, igual aquele ali, que a gente já assou. Eu vou dizer uma coisa, isso é um exercício. Ficar com esse fuê assim, feito louca... Ah, aqui é pouquinho. Quanto vai? Está quase. Quanto vai de creme de leite? Vai 200 ml e 4 ovos. Mas como aqui eu estou fazendo uma receita menor... Bem menor. Isso. A gente está utilizando menos creme de leite e 2 ovos. Já está bom, já. Está bom? Está ótimo. Aí aqui, para dar o toque final, que não pode faltar, a gente vai colocar a noz moscada. Tá. Cadê ela? Ah, está ali, tem duas noz moscadas ali. Aqui, ó. Que dá um sabor diferente, né? Ó. E um aroma também. Você sabe que um produtor de noz moscada, né, Alice? Deu... Deu para a gente, né, um... Um noz moscada. Um negócio deste tamanho de vidro, cheio de noz moscada. Isso tem o quê? Uns 5 anos atrás, a gente não consegue gastar. Ainda tem, né? Ainda tem muito. Tem por um bom tempo, porque não dá para usar muito, porque é um pouco forte também, né? É forte demais. Aliás, é tóxico, você sabe, né? Sim. Tem que maneirar, né? É. Nux vomica, é o nome disso aí. Ah. Bom. Maola, você tem pergunta? Eu tenho. Na verdade, quem tem é a Manu, a Manu de Brasília. Ela fez uma pergunta que eu acho que serve para bastante gente, chefe, que ela diz assim, que ela é celíaca. E ela quer saber se essa massa folhada do queijo, do brie, tem como fazer com uma farinha diferente. Farinha diferente? Fazer com uma coisinha diferente. É. A do quiche, desculpa. Tem como, né? Você fica boa na mesma textura. Olha, eu não entendo muito de massa para celíacos, para falar a verdade, então posso falar alguma besteira. Tá. O que eu sei que faz muita diferença para o resultado da massa folhada é a manteiga, a qualidade da manteiga e a quantidade, né? Aí, na questão da farinha, teria que fazer alguns testes, porque tem muito tipo de farinha sem glúten hoje no mercado, né? Mas eu realmente não sei responder se dá para fazer com algum outro tipo de farinha, se vai dar esse efeito que a gente precisa, que é uma massa crocante e que fique bem dourada. É, tem que tentar, né? Porque tem bastante gente hoje em dia, né? Acho que o pessoal deve ter. Hoje em dia tem tanta opção no mercado também. Bom, agora vai para o forno. Isso. 20 minutos. Não temos esse tempo aqui para a gente de 20 minutos, né? Não vamos ter. Mas já tem uma pronta ali. Já tem uma pronta. Paola, vou dizer uma coisa para você que eu li, não sei se é verdade. Você sabe qual é o porcentual de mulheres que gostam de alho poró? Não, mas eu sei que eu amo. 100%! Jura? Você sabe de homens? 70. É sério? 30% dos homens não gostam. Sabem de nada. Tá vendo? É verdade. Aí que está. Está certo disso? Estou absolutamente certo. Como certo? Certa a resposta. Como certo você vai estar também. Se você perdeu alguma coisa, alguma parte do nosso programa, o início da pauta aqui com a Janine. Enfim, você não fica triste não. Você pode assistir depois. É só baixar o nosso aplicativo. Rede TV Go! E está resolvido. Aí, ó. Está cortando, menina? Sim. Vamos colocar o pesto. Tá. Em seguida, a gente vem com o presunto cru e os tomatinhos. Tá. Você sabe que essas coisas todas eu planto, né? Em casa, na horta. Eu lembro quando eu fui na sua casa, no programa que teve lá em fevereiro, né? Foi, foi. Eu lembro que você me mostrou as suas árvores. Muito bonitas, por sinal. Tem bastante plantas, né? Eu sou um bobo, eu sou botânico, então eu tenho que ter árvore. Se não, né? Aqui, eu queria ter essas coisas, né? Pistache. Pinhole. Pinhole. Pinhole está pela hora da morte, hein? Tá. Está caríssimo. Muito caro. O que você quer que eu faça? É. Isso aqui é manjericão. Manjericão. Que cor linda que você conseguiu. Por quê? Tem uma dica. O meu não fica dessa cor, não. Quando você vai bater o pesto, tem que bater umas pedrinhas de gelo juntos. Porque aí a folha não vai oxidar e o pesto não vai ficar com aquele verde, como se estivesse começando a ficar marronzinha, porque a folha oxida. Se você bate junto com algumas pedrinhas de gelo, aí esse tipo, esse problema não acontece. Sensacional. Eu fiz uma vez um pesto para a televisão, inclusive trabalhando e tal, e eu vou lhe dizer o seguinte, ficou quase marrom e eu fiquei com muita vergonha. Agora, olha só. É porque ele oxida. Gente, é quase esmeralda. Não sei como é que vai aparecer isso. Olha que coisa mais linda, gente. É lindo isso aqui. Agora nós vamos colocar o presunto parma. Sim. Olha. Deixa o pesto mais. Não, não deixa o não. Não deixa o não. E o pesto dá para fazer de outras folhas também, além do manjericão, né? Dá para fazer de espinafre. Tá. Enquanto isso aqui, ó. Bonitinha, bonitão. Janine, eu, Paola, toda a produção, toda a operação, estamos aqui para te agradecer, viu? Você sabe o porquê, né? Obrigado pela audiência. Bom, agora vamos para o nosso sanduíche. E tem que ser uma, tem que ser uma coisa. Paola. Eu. Vem cá. Você está olhando? Com o olho comprido. Você sabe que eu não faço questão, mas quando você me chama... Como não faço questão? É você que manda, imagina. Não faço questão, imagina. De comer, não. Não gosto de nada disso. É como você que manda. Cheguei. Aí, ó. Aff, eu amo pesto. E dá para fazer também sem ser com o pinholi, né? Tem umas... Dá, dá para fazer. Esse que a gente fez é com pistache. Dá para fazer com nozes, né? Dá para fazer com castanha de caju. Todos ficam deliciosos. Agora é só fechar aqui? Agora é só fechar. Posso? Pode, por favor. Você quer comer, né, Rony? É fechar, é comer. Aí, ó. Sabia. Paola, eu vou cortar aqui ao meio para você, tá? Tá bom, obrigada, viu, chefe? Não deu tempo, né? De cortar o do Rony. Quer que eu corte para você também? Quero. Licença. Delícia. Por que você faz assim comigo? Eu queria mostrar, inclusive, isso aqui. Eu não mostrei até agora. Olha aqui, ó. Que coisa mais linda. Tem uma foto. Então, o Rodolfo está aí, eu preciso montar no celular. Ó, olha isso aqui. Peraí, Rony, peraí. Tem uma foto que o pessoal... Que a gente... Acho que foi a Tia Kika que mandou. Foto? Sua com a Vera. Kika que mandou. Ó. Olha, que jovens. Aham. Tá. Então, aqui. Essa casinha, coisa mais linda. Foi a Cecília que fez, né? Isso mesmo. Foi a Cecília que fez a sua mãe, essa casinha, a coisa mais linda do mundo. Essa casinha está maravilhosa. Tudo. Cecília, parabéns, meu amor. Ela é... Ela é a mãe. Bom, brincadeiras à parte. Vamos para o Merchan. Você me... Você me... Olha. Chega mais uma temporada do festival com prêmios imperdíveis para você. Olha, nessa temporada, você concorre a... Presta atenção. Shoppera, smartphone, tablet, caixa de som, não é qualquer uma, é JBL. Ah, o mini projetor de cinema, cafeteira Dolce Gusto, moto elétrica. Olha, é muita coisa, mas tem muito mais ainda. São prêmios todos os dias. Com muitas chances de ganhar. E participar é a coisa mais simples do mundo. É só você acessar festivaldepremios.com.br. Ou capturar o QR Code, que está aí na tela. Não está ainda, mas vai aparecer. Você pega o QR Code, enfia no seu celular. Está aí. Está resolvido. Com 5 reais, olha aí, olha o QR Code aí. Com 5 reais, você já concorre a uma semana de prêmios. São mais de 30 prêmios para você concorrer. E ganhar, naturalmente, né? E quanto mais tempo você assinar, mais chances você tem de ganhar. Então aproveita, que hoje mesmo você pode capturar vários QR Codes premiados durante a programação da RedeTV. Festival de Prêmios. Aqui você concorre, se diverte e ganha muitos prêmios. Pode ter certeza. Vocês não prestam. É o que eu vou dizer para vocês. Vocês não valem nada. Você vale. Você é insuportável. Eu valho também. Eu também. Você o quê? Valho. Muito. Não? Break agora. Já volto. Eu vou dizer uma coisa. Nem com guincho eu levanto hoje daqui. Eu comi tudo. Vixe! Agora eu vou dizer. Tem mais, né? O que mais você vai fazer, Jair? Agora a gente vai fazer... Vamos finalizar, na verdade. A burrata com tomatinho confit. Como a Paola gosta muito de pesto, se ela quiser a gente coloca um pouquinho de pesto também. O que é isso? É claro. Olha que beleza. O que eu acho bacana é o seguinte. Essa anatomia dessa burrata é a mesma do cachocavalo. Dá aquela amarradinha por cima. Agora, eu não encontro um cachocavalo legal aqui pra comprar, porque cachocavalo tem que ser aquele que você desfia, né? E tem que ser salgadinho. Não é. Você gosta de salgadinho, né? A maioria tem uma textura de mussarela, né? Se eu quiser procurar por você, onde é que eu acho? O meu Instagram é gianine, underline, cozinha artesanal. Não vou falar gianine com jota, porque da última vez eu falei, agora minha família só me chama de gianine com jota. Não vou deixar assim mesmo. Ai, ai, ai. Ai, que delícia. Isso aí, olha. Como é que faz esse tomatinho confit? Esse tomatinho é bem simples. Azeite, tomate, pode colocar as ervas que preferia, que eu usei tomilho. Tô vendo. Um pouquinho de manjericão e um alecrim. Alecrim. Aí coloca um alho, dá uma esmagadinha de leve no alho, pra ele soltar bastante o sabor. Tá. Forno bem baixinho. E aí você vai controlando, porque ele não pode estourar a ponto de soltar água, mas ele tem que ficar bem cozidinho. Tá. Estourado, aí não fica melhor. Ele começa a soltar muita água no azeite, que fica muito molinho. Tá pronto. Tem pesto também. Você quer colocar pesto, ou você prefere só com azeite e tomate? Não, só azeite e tomate, porque o pesto eu não quero estragar, porque eu já... Ai. Eu não vou colocar mais só, não. Tô vendo a cor. Tô vendo a cor. Eu falei pra eu segurar pra você colocar essa. Você sabia que vinha essa aí, aí botou essa roupa. Isso aí. Só que não dá pra cortar ainda. Gina. Aí corta o outro, tá? Ó. Muito bem. Eu amo, Patata. Vamos lá? Vamos embora. Vamos acompanhar. Bon appétit. Bon appétit. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Nem precisa de música, a gente dança, né, Uni? Olha como ela ficou. Olha a textura. Olha como é que ela ficou. Meu Deus, de novo? Que isso, é muita dança. Hoje vai ser o dia da dança. Aqueles musicais da Metro, né? Que os caras saem de trás da pilastra, né? Sim, sempre com esse pulinho. Meu Deus, que quiche maravilhosa. Tá quentinho. Conferir, né? Já que você tá no percentual dos que amam, né? Alho Pural dos Homens, né? A cara dele. Não estou informando. Hoje as expressões estão... Tá quente. Quebrou um pouquinho aqui a massa, porque tá muito quente. Pra você primeiro, né? Obrigada. Ladies first. Ladies first. Muito obrigada. Isso é um gênero. After you, lady. Melíssimo, hein? Muito bem. Eu vou dizer uma coisa pra você. Como diz o outro, existe coisa melhor do que comer? Eu já sei, existe mais? Acho que não. Há controvérsias. Um. Parabéns. Tá bom. Tá aprovado? Tá aprovado. E vou dizer, você é insuportável mesmo. Maravilhosa. Maravilhosa. A Monique e a Anne ali me olhando. Que coisa boa. Meu Deus do céu. Me julgo. Bom, vocês dão licença de eu acabar aqui com a quiche? Dão, né? Então vamos pra um break, a gente come tudo e volta já já. Me espera. Aproveitado. Olha, olha que loucura isso aí, Paola. Como que dá errado uma coisa dessa? Meu Deus do céu, isso é brownie com uma cobertura de... É um creme de pistache? Isso. É um creme de pistache e ela ainda vai jogar um pistachezinho em cima. Ai, que tristeza. Existe coisa melhor? Não, né? Não, não. Aí já ficou demais. Ai. Por que que vocês fazem isso comigo? Eu já engordei 7 quilos desde que comecei o programa, tem um ano. E aí você me chama pra comer junto, você quer me levar junto. Não, a família que engorda junto, permanece junto. Não te adotei? Então pronto, é isso. É isso aí. É, que coisa. Não posso nem reclamar. Olha aqui. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Aqui, olha os dois. Os dois. Aqui, um pra cada. Nossa, isso aqui pra que que era? Vamos cortar um pedacinho. Um pedacinho. Eles querem ver dentro, chefe. Eles querem mostrar o brownie. O brownie por dentro. Na verdade, eles querem também provar. Então, por isso que tá pedindo pra cortar, senão a gente vai comer. Vocês falam de mim, metem o pau em mim, porque eu como o tempo inteiro. Mas eu vou dizer, vocês bem que gostariam de estar aqui hoje, né? É. Ah, então. Aqui. Pronto. Agora eu vou ter a difícil missão. Vamos lá. Amor meu, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Lindo. Paula. Maravilha. Obrigado. Bonitinha? Bonitão? Muito, muito, muito obrigado. Arrasamos hoje. Beijo pra você. Agora vocês estão na mão da Claudete lá do outro lado. E eu amanhã estou de volta com você. Beijo, 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 beijo. Beijo.